Olá crianças, tudo bem? A nossa disciplina hoje é matemática e o conteúdo notas musicais e família do número 20. Crianças, iniciando a nossa aula, nós iremos falar sobre as notas musicais. O que é as notas musicais? Vocês já devem ter ouvido por aí algum som dessas notas musicais. Muito bem, mas eu vou ajudá-los a relembrar o que é notas musicais. Notas musicais é o som emitido pelo elemento na nota musical. É sim. De onde podemos encontrar? Eles são produzidos pelo violão, piano, teclado e outros instrumentos. Temos um outro também que encontramos em nós, que é na nossa voz. Sim, na nossa voz podemos trabalhar as nossas notas musicais. Vamos aqui tentar, eu e você, juntinhos, vamos tentar trabalhar essa nota musical. A primeira nota musical é dó. A segunda nota musical é o ré. A terceira, terceira nota mi. A quarta, fá. A quinta, só. A sexta, lá. E a sétima, si. Então são quantas notas? Sete. Vamos lá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. São sete notas musicais. Vamos acompanhar com a tia, agora? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Entenderam, crianças? Então vamos aqui comigo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Muito bem! Vocês já sabem e já conhecem as notas musicais. Muito bem? Então, agora, de acordo com o nosso LV3, na página 36, eles nos ensinam na página. Agora vamos com o nosso livro LV3. Peço ajuda do papai e da mamãe para abrir na página 36. Vamos lá? Pediram ajuda? Muito bem! A página aberta, aqui fala o seguinte, crianças. Observe nas linhas o código com os números e depois desenhe as notas musicais. Que? As notas musicais nas pautas a seguir. Ele nos ensina aqui, olha. Vou apagar esse espaçozinho das notas musicais. Para a tia roberiana colocar aqui nesse espaço as nossas linhas, tá? De acordo com o nosso livro... De acordo com o nosso livro, ele nos ensina o seguinte, olha. A trabalhar as linhas. Aqui ele diz três linhas. Aqui ele diz quatro linhas. Tia, ele fala em linhas e fala em espaço. Muito bem! No momento do instrumento, nós temos... No momento que estamos usando o violão, o piano, o teclado e até outros instrumentos, nós temos linhas e espaço. Né? Dó, deu espaço. Ré. Ok? Então, agora, nesse momento, nós vamos aprender nas linhas. Ele pede aqui três linhas. Vamos contar de baixo para cima. Uma, duas, três. Na terceira linha, nós vamos fazer o quê? Um ciclo. Nós marcamos a terceira linha da nossa nota musical, certo? Nosso código. De acordo com o nosso livrinho, na página 36, ele pede três linhas. De baixo para cima, de baixo para cima, uma, duas, três. Vamos para a próxima. Ele pede a teclinha, aonde nós devemos marcar, fazer o nosso pontinho. Novamente, ó. De baixo para cima. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, vocês fazem de novo a bolinha. Então, nós trabalhamos o quê? A linha, certo? E agora, se a tia pedisse para vocês aqui, ó. Se eu pedisse para vocês quinta linha, quinta linha. Se eu pedisse a quinta linha, vocês iriam matar aonde? Aonde, criança? Um, dois, três, quatro. O quê? Achei! Aqui, ó. Você iria marcar quinta, na quinta linha, tá certo? Ok? Virando a página seguinte, nós iremos agora pintar as notas que estão nas linhas. Vamos pintar as notas que estão nas linhas. Nesse momento, a tia vai tirar. Porque já fala em outra questão, certo? Vou colocar aqui. Vou apagar. O que agora são as notas? Muito bem. Olha o que apareceu aqui para nós. Uma nota musical. Certo? E essa nota musical está dizendo o seguinte, ó. Ele está na atividade, ele está pedindo pinte as notas que estão na linha. Muito bem. Quais são as notas que estão na linha? Ainda eu não sei. Vou fazer agora para nós trabalharmos. Então, aqui, 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 e aonde mais? Pronto. Qual é as notas que estão nas linhas? Qual é as notas? Essa aqui está em cima da linha? Sim. Então, vamos pintar. Está acima da linha. Essa está? Está acima da linha. Então, vamos pintar. Essa está em cima da linha? Não. Não. Então, não vamos pintar. Essa está em cima da linha? Não. Então, não vamos pintar. Essa outra está acima da linha? Em cima da linha? Sim. Então, vamos pintar. Opa! Ah, Tia Robeliana, eu aprendi as notas, não é isso? Que estão nas linhas e as notas que estão agora no espaço. Ó, essas daqui estão no espaço e essas daqui estão aonde? Na linha. Ok? Tirando as notas, aliás, tirando a nota musical, já trabalhamos as linhas e trabalhamos o quê? O espaço, né? Trabalhamos linhas e espaço. Tá bom? Vamos agora para a família do número 20. Olha quem chegou. A família do 20. Aliás, chegou o número 20. Vamos fazer agora a família do número 20. Quem é depois do 20? Quem é que vem? Quem é? O 21. O 2 e 1 é o 21. Depois do 21, é quem? O 22. 2 e o 2 é o 22. Depois do 22, é quem? O 23. O 2 e o 3. Quem é depois do 23? O 24. O 24. O 2 e o 4 é o 24. Depois do 24, o 25. Que é o 2 e o 5. 25. 26. O 2 e o 6. 27. O 2 e o 7. 28. 28. O 2 e o 8. E por último, o 29. Vamos fazer a leitura completa? 20. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. E 29. Agora, eu vou precisar que vocês localizem esse número. 23. 26. E 28. Vamos localizar? A tia, o primeiro número que a tia pediu foi o número 23. 23. Onde se encontra o número 23? Vamos lá. 21. 22. 24. Opa! 23. Vamos circular. Já encontramos o 23. Quem é agora? O 26. Vamos seguir. 24. 25. Já achamos. 26. O alt é aqui. 26. Vamos arrumar. Deixa eu burro aqui para ficar bonito. Não era para fazer o X aqui, né? O X era lá em cima. Pronto. 26. Quem é agora? O 28. Nós encontramos o 28. O 28 vem antes do 27, né? E depois vem quem? O 29. Lembrando, olha, da aula anterior. O antes e o depois. Quem é que vem antes do 23? O 22. Quem é que vem depois do 23? O 24. Agora no 26. Quem vem antes do 26? O 25. Quem vem depois do 26? O 27. E o 28? O 27. Quem vem antes? O 27. E quem vem depois? O 29. O 29. Crianças, aqui eu termino a nossa aula de matemática. Peço a ajuda do papai e da mamãe para realizar a atividade da página 36 e 37 do nosso livro LP3. Eu deixo para vocês um beijão enorme. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!